Bom dia, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, hoje é sexta-feira, esse louvor muito abençoa minha vida. Um dia eu vou contar para vocês o que Deus fez na minha vida através desse louvor. Mas hoje nós vamos num outro propósito, nós estamos aqui no propósito de ler a palavra de Deus e assim nós vamos caminhando. Hoje nós vamos ler aqui, nós chegamos a Gênesis capítulo 32 que diz o seguinte, Jacó faz planos para encontrar Esaú. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu disse, este é o acampamento de Deus. Por isso, pôs naquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Sir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem esta mensagem. Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cavas, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram, estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor e vem com quatrocentos homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então, dividiu em dois grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração. É a oração que eu queria que você prestasse atenção. Ouve, ó Senhor, Deus, do meu avô Abraão e de Isaac, o meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com o que me tens tratado. Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas um bastão e agora estou voltando com estes dois grupos de pessoas animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu duzentas cabras e vinte bodes, duzentas ovelhas e vinte canelhos, trinta camelos com as suas crias, que ainda mamavam, quarenta vacas e dez touros, e vinte jumentas e dez jumentos. Jacó dividiu estes animais em grupos e puso um empregado para tomar conta de cada grupo e deu esta ordem. Vocês vão na frente, deixando o espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado, quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar quem é o seu patrão, aonde você vai e de quem são esses animais que você vai levando. Então responda sim, esses animais são do teu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú e ele também vem vindo atrás. Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que estavam com conta, que tomavam conta dos grupos. Jacó disse, quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa e não esqueçam de dizer isto. O seu criado Jacó vem vindo aí atrás e é que Jacó estava pensando assim, vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente. E quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. A luta de Jacó em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres, as suas duas concubinas e os seus onze filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou, como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me, o seu nome? Pediu Jacó. O homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse, eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó, quando Jacó estava saindo de Peniel. E ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa. Pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Assim nós encerramos o capítulo 32. E se você continuar conosco, ao menos vamos no capítulo 33. Jacó se encontra com Esaú. Então se vocês chegaram até aqui, meus irmãos, eu te dou parabéns. Porque eu sei que não é fácil. Todos os dias eu dedicaram tempo para a leitura da palavra. Mas a minha missão é que? É incentivar você. Aqui nós estamos numa passagem interessante, que depois você pode retornar, você pode voltar a esse vídeo. Ou você pode ler na tua Bíblia. Baixe a Bíblia aí no teu celular. O meu incentivo aqui é que você leia, que você medite. Porque se você não lê, você não vai conhecer o que é aquilo que Deus deixou para nós por intermédio da tua palavra. Essa é uma Bíblia que eu gosto muito, que ela tem uma leitura muito fácil. É a NTH, nova tradução, né? NH, NT, nova tradução na linguagem de hoje. Mas o mais importante aqui, que eu queria dizer para você, que a vida de Jacó foi transformada a partir do momento que ele teve um encontro com Deus. Este é o que da questão dessa palavra? Encontro com Deus. Foi aquilo que fez a diferença na vida de Jacó. Então, que o Senhor Jesus, Ele se faça presente na sua vida, que você possa ter um encontro com Ele. Mas como é que eu encontro esse Jesus? Ele pode se apresentar a você de várias maneiras. Ele pode se apresentar a você em qualquer momento da tua vida. Mas você precisa meditar na sua palavra. Porque através da palavra de Deus, é que a palavra, ela vai entrar na sua mente e vai chegar até o seu coração. Se você não lê, você não conhece. Se você não conhece, ela não consegue chegar no teu coração. Então, em nome de Jesus, eu me incentivo para você, meu irmão e minha irmã. Leia todos os dias. Nós gastamos aqui oito minutos. São oito minutos do seu dia que você vai tirar para ler a palavra de Deus. Leia todos os dias. A minha missão aqui é incentivar você a ler a palavra de Deus. Eu não vim aqui pregar, eu não vim incentivar você a ler. Porque essa palavra, a palavra de vida, ela tem poder para mudar a tua vida assim como mudou a minha. Lutas, todos nós teremos. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflição. Então, que o Espírito Santo, ele continue abençoando você. E que você continue conosco. Deixe aí nos seus comentários, o que você achou da palavra, o que você tem achado da nossa trajetória até aqui. Tá bom? Jesus te abençoe. Amanhã nós voltamos.